Tá gravando, tá na mão já? Já tá aí não? Tira com a mão pro alto, balançando a mãozinha pro lado e pro outro, tipo tapa no vento, isso E a mulher balançando a bunda daquele jeito que o favelado gosta, né? Levanta a mãozinha e balança, isso Vem no passinho do caçula, vem nesse beat caçulado Agora solta o beat que as meninas balançam a bunda e nós vem no passinho Elas tão caindo na porrada pro casaco e o bonde pode Tão caindo na porrada pro casaco e o bonde pode Esse é os moleque, os rei do camarote Esse é os maloca, os rei do camarote O bonde do caçula é o rei do camarote Bode do quitinho é o rei do camarote Te tacar balinha no final das Ford Ford Te tacar maconha no final das Ford Ford Te tacar whisky no final das Ford Ford Bode da zona sul só usei do camarote E na zona leste só usei do camarote Bode da zona norte só usei do camarote E na zona oeste só usei do camarote Te tacar maconha no final das Ford Ford Te tacar balinha no final das Ford Ford Te tacar whisky no final das Ford Ford Convoca as maldita, convoca as maldita, convoca as maldita e começar fazendo fila Convoca as maldita, convoca as maldita, convoca as maldita e começar fazendo fila Convoca as maldita, convoca as maldita, convoca as maldita e começar fazendo fila Calma, calma, sem dar briga, tá bom? Sem dar briga Pô, vai continuar brigando? Vai continuar casado aí, pô? Já falei que o caçomão não gosta de briga, mano É o seguinte, só vou soltar o beat de novo se tiver organizado A Maldita tem que se organizar, pô É aquele ditado, né? Organizar, todo mundo transa Então começa a organizar, então solta o beat aí pra não ver, vai, vai Mas calma aí, caçulho, é hit, né? Então solta Aí funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito 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 Aí não tem jeito